Manaus é uma das fronteiras de desenvolvimento do Brasil, é um lugar que deve crescer muito nos próximos anos e é um lugar que ainda é um pouco carente de educação executiva de alto nível. Esse programa é um programa que tenta entrar nessa área para ajudar a formar quadros super capacitados dentro das empresas e é um curso de governança corporativa de altíssimo nível, pelo menos ele se propõe a ser de altíssimo nível e eu me sinto honrado de fazer parte do grupo de professores e tentar vir adicionar um pouquinho de conhecimento às empresas da área do Amazonas, de Manaus especificamente, mas não são todas as empresas daqui, mas o que importa é que as empresas já são extremamente profissionais, os executivos e os acionistas do programa são extremamente inteligentes, extremamente capacitados e o nosso objetivo é gerar um pouco mais de valor nessa área de governança corporativa, que é uma área que está explodindo no Brasil e em grande parte dos mercados emergentes.